Antes de entrar nessa questão da audiência de custódia, choveu bastante em Goiânia, choveu muito aqui em Anápolis também. Isso de certa forma até contribuiu para dar um pouco atrapalhada nas investigações do caso envolvendo os abusos cometidos pelo doutor Nicodemos. Isso porque cerca de 10 vítimas estavam previstas para prestarem depoimento hoje, apenas 5 vieram aqui na delegacia, justamente porque caiu uma grande chuva no fim da tarde, dificultando inclusive o acesso aqui no prédio. Só que mesmo assim, o número de vítimas que formalizaram essa ocorrência, registraram o boletim de ocorrência, já subiu para 45. São 45 mulheres que dizem ter sido abusadas por esse médico. A gente está ao vivo com a doutora Isabela Joy, ela que acompanha, comanda essa força-tarefa que investiga esse caso escandaloso. E doutora, inclusive a delegacia vai abrir amanhã para continuar ouvindo essas mulheres, é muito importante que elas sejam ouvidas. Sim, amanhã de 8 às 2 horas da tarde nós continuaremos abertos até para ouvir outras vítimas que possam vir amanhã. Agora doutora, a gente percebe que alguns blogs, alguns perfis na internet, de certa forma estão plantando informações falsas para desestimular essas mulheres a denunciarem. E agora é muito importante, elas não correm risco de denunciar. Não, não, é porque o caso da ocorrência de uma vítima no estado do Paraná, ela fez um Facebook, até postou fotos que ela havia recebido dele, nu, e aí ele acabou processando ela por difamação. Também a vítima de Brasília, por causa que ela fez um Facebook, ele também acabou a processando por difamação. E acabaram vinculando isso aqui na cidade, então vítimas ligaram querendo desistir, mas como é um crime de ação pública incondicionada, não tem como desistir. E também acaba desestimulando algumas vítimas, mas isso não pode ocorrer, não tem forma de ocorrer, até porque são 45 vítimas, não tem como ele processar nenhuma vítima. E a gente continua pedindo para que as vítimas apareçam, porque por cada pessoa que aparece, cada vítima é um crime a mais, uma pena a mais, e ele precisa responder por todos esses crimes. Agora, doutora, a audiência de custódia dele estava prevista para hoje, 1h30 da tarde. Na verdade, as audiências começam 1h30, mas ela está acontecendo nesse momento, né? Sim, ela começou bem mais tarde, a gente não sabe o motivo, mas ela deve estar acontecendo nesse momento. Agora, tudo indica que o juiz deve manter a prisão, até por ter uma condenação, são muitas vítimas, né? Sim, provavelmente, também pela repercussão, que teve uma repercussão nacional, muitas vítimas que foram aparecendo, a gente crê que ele continuará preso. Doutora, além das vítimas, também foi ouvido o dono da clínica, onde ele, um dos hospitais que ele prestava atendimento, inclusive o hospital que ele foi preso, né? O que ele falou, o dono desse hospital? Ele falou que ficou sabendo apenas de uma vítima, que foi a que desencadeou a nossa investigação, e que ele tomou a providência de contratar uma enfermeira para que o acompanhasse, realmente, quando a gente chegou lá, tinha uma enfermeira que estava trabalhando há dois dias para acompanhá-lo. E que ele repudia todas essas ações, nós até perguntamos sobre as coisas que ele falava, como ele agia, se tinha alguma cientificidade, como ele dizia, e esse médico negou tudo, disse que isso é um absurdo, que isso é realmente abuso sexual, e ele repudia veientemente. Silvia, pode falar. Meu irmãozinho, a gente já divulgou essa matéria, acho que só você já fez umas duas ou três matérias para a Rede Nacional, ou seja, o Brasil inteiro acompanhou, viu o rosto desse cidadão, desse ginecologista. Eu queria saber se depois da divulgação em massa em Rede Nacional, se mulheres, outras mulheres de outros estados ligaram aqui, entraram em contato com a Polícia Civil Goiana. Doutora, depois da repercussão, inclusive, nacional do caso, a gente tem acompanhado no Jornal da Record, desde quarta-feira, esse escândalo, surgiram vítimas de outros estados que também, já que ele trabalhou em várias cidades, em vários estados brasileiros? Sim, surgiram vítimas do Pará, né, que entraram em contato e estão procurando lá para registrar a ocorrência sobre os crimes que ele também cometeu lá. E, doutora, eu conversei com algumas vítimas e o relato é sempre parecido. Muitas foram abusadas no momento do pré-natal, ele criava uma dificuldade, dizia que o feto estava em risco, que era uma gravidez de risco, para a mulher criar uma dependência ali dele, isso acontecia com muita frequência. Sim, a atitude dele era até assim, desestimuladora. Tinha mulheres que tinham o sonho de ter um parto normal, ele falava que ela era impossível, que ela ia até matar a filha. E, assim, teve mulheres que tiveram traumas pós ter os filhos, então, assim, o trauma que ele causou foi muito mais físico, muito mais do que físico em algumas vítimas. E, doutora, o depoimento do dono do hospital hoje foi importante, inclusive, para esclarecer o que é normal, o que não é, no atendimento desse. Sim, porque ele quis dizer que tudo era científico e o médico acabou dizendo que não, que isso não tem nada de normal. Ele também é ginecologista e dono do hospital. Agora, doutora, só para a gente reforçar, é muito importante que as denúncias continuam, né? Com certeza. Nós precisamos que as vítimas continuem denunciando, para que, como eu disse, cada vítima é um crime. Ele precisa responder por todos os crimes que ele cometeu. É isso aí. A gente falou, então, com a delegada Isabela Joy, ela que comanda essas investigações. A gente segue acompanhando esse caso. Assim que sair o resultado da audiência de custódia, a gente fala também se a justiça determinou que a prisão preventiva seja mantida. E a gente segue acompanhando esse escândalo, né? Já são 45 vítimas, 45 mulheres que vieram aqui formalizar a denúncia contra esse profissional.